Música Queridos irmãos e irmãs, esta é a série Santos do Brasil que você está acompanhando aqui pela DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no Youtube Hoje vamos falar de uma figura talvez muito conhecida, que já vimos muito nos livros de história pelo seu trabalho desenvolvido aqui Não é um brasileiro nascido aqui, mas é alguém que viveu a sua vida no Brasil Estamos falando dele, José de Anchieta Ele é nascido em Tenerife, nas Ilhas Canárias Nasceu em 1534 Em 1553, com apenas 19 anos de idade, ele vem para o Brasil Destaca-se sempre pela sua ação catequética, pelo seu ardor de catequizar, de evangelizar É interessante que com 43 anos de idade, depois de 24 anos no Brasil, ele é eleito provincial E por isso visita vários lugares do Brasil, onde tinham as reduções Era um intelectual, destaca-se nas suas obras, o aprendizado que ele teve da língua indígena, do tupi Também ele produzia muitos poemas que redigia em português, em castelhano, latim e na língua dos índios Muito interessante isso Em 1597, já com 63 anos de idade, bastante doente, ele vai para Retiba Reritiba, lá no interior do Espírito Santo, onde hoje é o estado do Espírito Santo E ali, no dia 9 de junho, falece Ali ele, então, termina os seus dias José de Anchieta é considerado o apóstolo do Brasil Também é padroeiro dos catequistas, das catequistas Porque tinha este amor, esta paixão, este ardor Por evangelizar, por catequizar, por levar a doutrina cristã A todos quantos abrirem o seu coração para acolher E, no dia 3 de abril de 2014, ele foi canonizado pelo Papa Francisco Que o exemplo deste grande apóstolo do Brasil, José de Anchieta Nos ajude a também sermos homens e mulheres que não desanimam de levar o conteúdo do evangelho A tantos corações E que, acima de tudo, que a nossa vida seja testemunho Para que possamos falar, vivenciar e testemunhar o evangelho que deve habitar primeiro dentro do nosso coração O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós Por intercessão de São José de Anchieta Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma